Capítulo 1, entrevista sobre a vida do Mestre Gato Preto, berimbau de ouro da Bahia. Tem que começar daqui, dali, de Santa Mara? É, olha só, Mestre, vou começar assim. Tipo assim, o senhor dizendo, isso, o que o senhor disse, né? A rua onde o senhor morava. Já quer daí pra frente? Isso, pode ser, já daí pra frente. Nasci em Santa Mara da Purificação e morei na Rua do Pilar. Na Rua do Pilar eu saí com 10 anos, 10 a 11 anos. Fui pra São Braz. É um arraiá de 50 quilômetros da cidade de Santa Mara pra São Braz. Hoje é uma cidadezinha. E aí nessa cidade eu fiz, fiz muita coisa, foi onde eu gostei, porque pelo menos eu aprendi alguma coisa pra sobreviver. Coisa essa que eu aprendi pescar, fui ser pescador. Isso com quantos anos, Mestre? Isso com 13 anos. Minha mãe morreu com, me deixou com 12 anos. Agora, Mestre, o senhor era o filho mais velho? Foram dois filhos. Eu, José Gabriel Góes e Carlos Cois, que é o meu irmão apelidado por gasosa. Ele é mais velho que o senhor? Mais novo, mais novo dois anos. Só foram vocês dois filhos? Só os dois, só os dois. E aí nós ficamos juntos em São Braz. Tínhamos uma casa, tínhamos uma casinha, tipo chupada, né? De taipa. Aí a gente ficamos ali nessa casa. Depois que minha mãe morreu, eu fui pra casa de uma criatura, por nome de Zidora. Sua mãe morreu, o senhor tinha quantos anos, Mestre? 12 anos. 12 anos de idade? E o senhor aí, nessa época, o senhor ainda vivia com o seu pai? Não, não. Aí eu não conhecia meu pai. O senhor não conhecia? Chegou, ainda não conhecia? Não, eu conhecia meu pai, não como um pai que me criasse. Eu conhecia meu pai que ele morava na rua do Pilar, em Santa Madera de Fricação. E minha mãe morava na rua, não é bem no Pilar, desculpe. Meu pai morava no trapiche de baixo, via diferente, era atravessar o rio do Porto Novo. E aí eu morava no Pilar, que é onde passava tudo, uma máquina de carrega-cana, trem, aquele negocinho da linha. Então era diferente. E as vezes que eu via meu pai, era bem poucas vezes que ele passava lá e no Boêmia, né? E era ele, o Tic, era o Vareta, que era um cara muito importante, jogava uma bola muito bom, muito bom de bola mesmo. O apelido dele era Vareta, o nome dele é Antônio. Vareta? É, era Marcelino e Tio Marcos. E Tio Agustinha, que morava na Ilha do Dendê. Eu morava no Pilar, só era atravessar a linha, o outro lado tem um ato que ainda está lá em Santo Amaro, que chama Ilha do Dendê. Ela é a mãe de santo. Então eu saia daí e ia para a casa dela, para ter candomblé, sabe? Porque ela aprendeu a tocar tabaque, cantar. Ficou muita coisa com aqueles macos ali, pegando coco, comendo. E eu pego agora com a minha madrinha. Minha madrinha também ficou comigo um monte de tempo. Mas depois disso aí, quando nós fomos para a Sombras, essas pessoas aí, ficou distante de mim. E meu pai não deu mais para ele ficar me vendo, porque nessa época, ele já tinha me ensinado capoeira e já estava um pouquinho chateado comigo, porque eu peguei ele para dar uma cabeçada, aquela coisa. Quando tem essa história, com calma, o seu pai, quando ele foi ensinar o senhor a capoeira, disse que o senhor ainda não morava com ele, nessa época? Não, não, eu nunca morei com o meu pai, sempre com a minha mãe. Você com a sua mãe. E aí o senhor tinha quantos anos, quando o senhor foi empreender a capoeira com o seu pai? Tinha oito anos. Oito anos. É por isso que eu estou falando que eu estava saindo com 11, 12 anos, estava indo para Santo Amaro. E aí eu já não estava mais fazendo capoeira com o meu pai. Porque meu pai, eu fiz capoeira com ele, até quando ele teve condições de me ensinar a capoeira daquela época, eu desenvolvi demais. E ele não queria perder. Também não queria abrir o jogo para a minha direita, porque eu muito novo, rápido. Podia até pegar ele em alguns movimentos pela inocência. Não por maldade. Mas em cima disso aí ele já sabia que eu tinha condições de pegar ele. Em um golpe, sabe? Em um negativo, qualquer coisa. Então ele me ensinava muitas coisas. Mas eu desenvolvi através de ver os outros jogando. Também eu via o mesmo Tuninho jogando, via o Dendê jogando, via o Salvador jogando. Você chamou o Tuninho? Não, não era isso aí, era capoeirista. Era capoeirista. Mas tudo isso que eu estou falando era capoeirista, não era meu parente. Tá certo. E via, agora só tem só um tio meu, que é meu severiano. Que meu pai, meu avô, chamava Oleriano de Gói. Meu tio severiano de Gói. Então só esse tio, que era muito danado, entendeu? Que brigava com aquele, com o Zacaria do Lixo, é bom no cacete, é um cara muito conhecido. Entendeu? Eles saiam para fazer aquela baderna. Então esse jogava capoeira, esse era bom de capoeira. Esse era bom mesmo de capoeira, pelo menos de briga. Que hoje, se você tocar o pé de um cara, diz que não pode, porque capoeira não dá isso. Mas não está sabendo que capoeira naquele tempo era isso aí. Era defesa, era ataque, entendeu? E fez aquele nome de valente, o nome de pessoas. Bom que capoeira destruiu. Então só tinha esse tio. E aí quando eu fui para São Brás, como eu estou falando, aí meu pai já não ensinava mais. A mim, a mim não me ensinava mais. É porque ele ficou com raiva depois que eu fiz isso. Não vou ensinar mais, moleque. Eu fui, fiquei lá pescando, pareceu leó. Ele ficou com raiva por quê, Mestre? Ele ficou com raiva porque ele me ensinava capoeira. Me ensinava capoeira, era uma chama, chama tarimba. Tarimba são quatro paus fincados em cima, duas pontas, uma do lado do outro, chama forquilha. E aquela forquilha em direção de uma da outra, então botava um pau assim de lado para cá, chama travessa. Botava duas travessas e ali botava aquele espalho no meio, sabe? Tipo se você estivesse invalhando uma casa, botando um espalho acumprido assim, certo? Pegando de cabeceira a cabeceira. A gente chama tarimba. Então a gente fazia tarimba, fazia tarimba e ali, em cima daquele espalho, pegava capinho, aquele capinho de mato que eu uso em colchão, a gente pegava ele no mato, aquele sequinho, bonitinho, botava um saco de alinhagem embaixo e em cima botava aquele capinho. Depois daquele capinho, a gente deitava, não precisava mais botar outro saco, que era muito macio. Não aceita. Então a cama era essa. E na hora de jogar capoeira, naquele quarto jogava capoeira. Então desmanchava essa coisa, mas os pau ficavam em pé. E eu jogava capoeira naquele meio com meu pai. Era dentro de um quarto, uma portinha muito estreita e não tinha janela. Tem que entrar por ali e sair por ali mesmo. Aí o velho me pegava e me cobria no pé. Então me limpé e vambora, vambora com a espadinha. Me dá para ver, você vê hoje, como a minha mulher está tudo estourado, tudo aqui, ó. Tudo aqui foi espadinha. O velho entrava, vambora, moleque. Com a madeira, né? Eu tinha que tirar também, mas muitas vezes eu não aceitava, porque tem um guarda-costa. A espada vem aqui, chega aqui, faz isso aqui, volta, faz isso aqui, outra vem aqui, faz isso aqui. Então essa guarda aqui fica aqui, fica aqui na frente. Mas muitas vezes eu passava por a guarda da mão, batia na moeda. Isso era muito rápido. E eu aqui não gostava de apanhar. Apanhava mais. Dizia, poxa, será que eu vou ficar apanhando todo dia? Um dia eu tenho que parar de apanhar. E vai, eu não ia jogar aquele jogo de dentro, que hoje chamam regional. É por isso que eu falo que o regional foi Bimba que criou o nome. A capoeira já existia, um pouco agressiva como é hoje, mas com mais estabilidade, com mais sabedoria, que era perto um do outro, não era distante. Só para atingir mesmo. E ele veio com aquele jogo de dentro em cima de mim, e tomou cotovelada, tomou boca de seri, tomou queixada, e vamo, e eu me virava para lá, me virava para cá. Eu digo, um dia eu vou pegar esse velho. Quando eu já fiquei jazinho, jetiozinho, do 12 anos para 13, aí a gente armou a capoeira, vamos, 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 quer dizer, nós dois. Nós dois, digo, antes dele me dar essa porrada na mueca, que a mueca fica toda diluída, depois eu botava umas truas, eu botava erva de passarinho que eu mostrei para você ontem, eu pesava aquela folha, machucava e botava aqui para anestesiar, para ficar bom. O remédio era esse. E eu digo, é bom. Ele foi lá, porque quando ele subiu, ele saiu do chão um pouco, deu muito rápido, fui e peguei, deu uma cabeçada. Ele caiu de perna, bateu as costas na forquilha da cama, na parede, levantou para me pegar, eu subi, eu se louco, e aí peguei na parede, parede de tapa, a parede em cima, não era ter o telhado, eu segurei ali e fiquei lá em cima. Ele chegou e disse, vem cá, moleque, vem cá, moleque. E nada, pulei para a sala e caí na rua. E ele aí, aí que ele tomou raiva, chegou e disse, eu não me ensino mais, moleque. Dá perda esse dia, não me ensinou mais. Significa de 11, de 12, 12 anos e 6 meses, por aí assim, já. Aí já foi nesse mesmo meio tempo que eu mudei para São Braz. Mudei para São Braz? Mudei para São Braz, minha mãe fez uma casa, entendeu? Foi eu e o Carlos, que é apelidado por gasosa. Foi o gato e o gasosa para morar em São Braz. Então, a gente ficamos lá, a vez em São Braz, a pescaria, eu aprendi a pescar. Aí eu aprendi a pescar, pronto. E ali era, você pescava mesmo no mar aberto? No mar aberto, no mar aberto, no mar aberto. A gente pescava, pegava peixe, ganhei muito dinheiro, aprendi tudo de rede, entendeu? A rede, você pega a rede, você rede de arrasto, você três malhas, você tarrafa, você gozeira, você catueira, gereré, entendeu? Ridinha, sabe? Rede grande, entendeu? Calão. Tudo isso passou por mim, você fazer tudo, você cruzei rede, você fazer bitola, você fazer agulha. Para cruzei rede, entendeu? Ser tudo, você fazer tudo. Aí eu consegui aprender. Então, foi uma escola para mim, sabe? Foi legal, porque eu gostava, pescava, entendeu? Passei a ser, a trabalhar na proa, a trabalhar na proa, quer dizer, é o mestre. Passei a ser mestre de remo. De remo significa o primeiro da canoa, é aquele que puxa forte, aquele que puxa fraco, sabe? Aquele que para, aquele que vê primeiro tudo porque está na frente. Então, eu passei a ser isso. Então, eu passei a ser mestre de proa, entendeu? Eu passei a ser mestre de proa. Na canoa. Na canoa. Vocês iam de canoa mesmo? De canoa, são duas canoas. Uma canoa grande levando a rede e outra pequena, com duas pessoas, chama Socorro, onde coloca o peixe. E aí, eu comecei a ficar nessa aí, que era uma folga enorme, ia pescar, saia de madrugada. Chegava 10, 11 horas em casa, não ia fazer mais nada. Então, o que acontece? Ia jogar bola, comia, tapar a fonte, tomava banho, pegava o peixe, cozinhava, da Maria cozinhava, fazia a moqueca, a gente comia e depois ia dormir. Quando era quatro horas, a gente levantava e ia jogar bola, entendeu? De noite, pescar. E os dois sábios, os domingos, armava a capoeira embaixo do vará, que é indesco a tarimba, como eu comecei a aprender. Meu pai bateu o vará para estender a rede. Ali, eu aprendi a capoeira ali com o Leó. E esse Leó foi um dos meus segundos mestres e que me ensinou muitas, muitas coisas. Me deu cabeçada, ralei o rosto no capim, saiu tudo ralado mesmo. E ele falava grosso pra caramba, dizia assim, o Gabriel é isso mesmo, capoeira é assim. Capoeira, se você quiser aprender, você tem que perder um pouquinho de sangue e ter coragem. Eu gostava, nessa época tinha uma turma, era eu, Messias, Zinho, Geneso, Lau, Tomazinho, Jaime, Chumbinho, esse que trabalhou no livro de Traíra, que estava aquela viola, vocês vão ver. Esse aqui também, tudo era da época. Então a gente tinha aquele grupo, sabe, de meninos tudo na idade de 16, 15, 16 anos. E que a gente juntava dia de sábado e domingo pra fazer aquela capoeira. E Leó era o mestre. E já sabe de quem ele foi aluno, Leó? Leó foi aluno de João Catarino, que era meu tio com parte de mãe. Esse tio que eu falei agora, primeiro foi o tio com parte de pai. E esse agora que eu estou falando, eu tive parte de mãe. Então João Catarino era um cara escuro, era até um pouco, parece que ele era paralítico, mas não era, era alguma coisa que ele tinha no braço. Mas um capoeira incrível, morava num lugar por nome de Santa Catarina. Esse lugar existe, tem São Braz, eu te levo lá, ainda existe Santa Catarina do outro lado, onde morava um número de negros, dos nagores. Onde eu fui criado naquele meio. Santa Catarina, Banga, Engenvel e São Braz. Nós vamos lá, gente. É, esse aí foi o lugar. Isso aí é gostoso que a gente fala, que a gente fala e na mente a gente vê aquelas coisas. Então aí foi, eu me criei, daí foi o meu começo de capoeira, de capoeira. E o seu pai, mestre, o senhor sabe com quem ele treinava, ele tinha aprendido com alguém ou o senhor nem chegou, ele chegou no catirinho? Não, meu pai não me falava não, meu pai era filho de africano, entendeu como eu acabei de falar. E meu avô treinava no que ele dissesse, no que ele estava aprendendo. Era um segredo que ele tinha que saber, não sei de onde veio. Entende, não tinha aquela coisa, hoje eu quero ser mestre para falar a todo mundo que eu sou mestre e estou ensinando. Naquele tempo ele aprendia a ensinar para o cara ter a defesa. Não para mostrar quem aprendeu. Quem aprendeu, aprendeu ali dentro da triba, dentro do junto, na aldeia, no grupo, entendeu? Porque se cortava muito a cana, aí se trabalhava com animal, chamam para o nome condutor. Tinha carro de, gente para carregar cana, carro de boi. Trabalhava muito com esses bichos bravos, com cobra. Às vezes você estava assim, ainda por que a cobra saia na sua frente. Você tinha que saber meter a mão no facão para cortar aquela cobra, senão ela pulava fora, enfim. Então ele aprendeu toda essa vida, meu pai ensinou isso a ele, meu avô. Mas não explicou com quem ele aprendeu. Nós sabemos que ele aprendeu ali dentro. Quando ele era ali dentro, era um grupo de sabidos. Não existia mestre, existia a cara que tinha conhecimento. Comer popó, tiojô e outros e outros. Popó também já fazia capoeira? Popó já fazia. Popó fazia. Popó fazia capoeira com tiojô, que é o homem, é o criador do maculele. O cara falava mais uma coisa, ele já existia. Tá certo. Que o mestre do maculele era tiojô. Mas tiojô, mas tiojô é o seguinte. Era um africano que ele fazia as coisas. Mas ficava quieto. Então parou. Ficou quieto. Fez como o cara fez com pastinha. Entregou a capoeira pastinha. O senhor jojô entregou uma coisa dele a popó. Entendi. E aí pronto, a popó desenvolveu, como vocês verem hoje. Que é meu tio. O popó também ensinou pastinha? Não, não, não. Não, não, não. Nessa época nem conhecia. Nessa época nem... Eu ainda estava no interior. Pastinha na cidade, nem conhecia pastinha. Não conhecia pastinha, não conhecia Waldemar, não conhecia Traíra, não conhecia ninguém desses aí. Era ir de Santa Mara pra Cachoeira perto. Mas tanta coisa em Santa Mara pra se aprender, que não precisava sair pra outra cidadezinha. Que ali, ali que era o centro. Como é ainda hoje. Então é abandonado pros Ruder. Mas o cara inteligente chega lá e ainda aprende muita coisa. Então daí eu saí e comecei a pescar. Depois comprei uma canoa, comprei uma redinha, fui pescar, fui ser dono de rede. Fui ser mestre, depois fui ser dono. E quantos anos você já foi dono de rede? Eu fui dono de rede, eu estava com... Até 20 anos, até 19 anos, eu estava lá, por lá. Trabalhando com você? Por lá. Depois disso aí que eu vim pra Bahia, mas já vim sabendo de tudo. Vim pra cá já com toda a sabedoria. Pra Salvador, né? Pra Salvador. Vim pra Salvador, pra capital, que são 75 quilômetros. De lá a Salvador, já vim com toda a sabedoria. Quando o senhor foi a Salvador, mestre, o senhor foi já com sua mãe, com o seu... Não, minha mãe morreu e me deixou com 12 anos, no Sambra. A minha mãe me deixou com 12 anos. E meu pai nunca mais a vi, depois dessa vez, que ele... Que eu saí do Pilar. Como eu acabei de falar. Meu pai, eu vim com isso. Vim ver meu pai depois, muitos anos de arrumão, em Maragujip. Que ele já tava com outra família, com uma casa de filho. Que ele morou em Cachoeira um monte de tempo. E daí ele foi pro Maragujip, aí que eu vim ver meu pai. Através, não conhecia minhas irmãs. Minhas irmãs não conheciam, eu conheci através de uma mulher que eu passei a gostar. Foi o nome Angélica. E que ela conhecia tio Marcos, que me levou lá na Avenida Brandão. Na Avenida Brandão e lá. Identificou que Marcos era meu tio e eu era o sobrinho dele. Daí eu passei, conheci todo mundo. Depois eu fui em Maragujip. Eu trouxe um monte de gente que já morava em Salvador. Trouxe o Júlio, a Otália, a Meinha, a Tereza. Tudo pra Salvador pra ficar comigo. Eu morando no Mirante da Barra. Aí que eu vim conhecer meus irmãos, já era um homem, já. De trinta e tantos anos. E que você foi conhecer seus irmãos? Seus irmãos. É, porque meu pai é muito malandro. Entendeu? E nessa época que eu conheci meus irmãos, meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu em 54. E o senhor foi pra Salvador, México? Em que ano? Que eu fui pra Salvador? É. Do São Braz? Isso. É, é, eu fui em 48. 48? 48. 48 eu fui pra Salvador. O senhor tinha 18 anos? O senhor tinha 17 anos? É, 17 anos. 47. E em Salvador, logo que o senhor chegou, o senhor já foi trabalhar com pescaria de novo? Em Salvador eu cheguei. Eu cheguei, quando cheguei em Salvador, com três e meio, faço conselho a Maia, Jorge Amado, Dorival Caim, já forçou a botar uma academia. É, que eu falei que eu tenho uma academia, comecei a dar aula com 17 anos. Eu não queria fazer isso porque eu não tinha condições. Eu queria aprender muita coisa. Eu disse, não, você tem que colocar academia que você sabe. E aí eu coloquei a academia. Mas não foi porque eu coloquei a academia na rua Marquês de Leão, na Barra 54. Entendeu? Mas não entrando no desejo do farol. Tudo ia lá. Entendeu? Não foi porque eu coloquei a academia que deixei de ir aprender na academia dos mestres. Aí eu ia pra Pasquinha, eu ia pra Mestre Valdemar. Entendeu? Nessa época o senhor então ia visitar as academias dos mestres? É, eu ia aprender. Ia aprender? É, que eu achava que eu sabia muito pouco. Aí eu já tinha passado pro Mestre Joutique, meu pai. Tinha passado pro Mestre Léo. Tinha passado pro Mestre Antônio. E pro Mestre João Catarino, que era meu tio. Já tinha passado por quatro. Mas pra mim era muito pouco, tinha muito três. Ainda tinha muita coisa pra eu aprender. Então eu vim pra cá e aí eu comecei o meu xirê. Seu xirê. Aí eu comecei a ir pra Liberdade e ir pra ficar lá com o Mestre Valdemar. Que aí que eu conheci Traíra. Entendeu? Que eu vim conhecer Ticotinho, vim conhecer Bom Cabelo, Sacaria e essa turma boa lá. E o senhor, se lembra o episódio? Como foi que o senhor conheceu o Mestre Traíra ou o Mestre Audemar? Mestre Traíra, Mestre Traíra. Eu conheci o que fui conhecer. Fui lá no... na Peruvai. Vem a Roda da Capoeira. E quando eu cheguei lá, eu encontrei todo mundo. Estava todo mundo lá. Todo mundo. Mas eu já com esse título de Mestre dado pelos grandes, ainda não justificava não. Eles não conheciam saber disso não. Não justificava, nem me conhecia como é que era. E eu muito menino. Qual é essa liberdade que ele ia me dar eu com 17 anos? 18 anos para ficar, para ser um cara famoso na Roda de Capoeira que estava Traíra, Cobrinha Verde, Zacaria, Bom Cabelo, Avanilo, Acolhão, Beste Valdemar. Como é que é um capoista? Tudo bom, tudo escolhido, famosos, que só colocava a capoeira da praça, na rua, assim, para se ver, em ano, em ano, lá era, lá no reduto dele, era ali. Onde ficava essa roda? Essa roda ficava no Peruvai, na entrada do Peruvai, do lado do bar de Aguinello. Entendeu? Aí você pega, entra à direita e sai no corta-abraço. No corta-abraço sai no EPI, que é na caixa d'água. E embaixo é a Rua do Céu e a Progresso, onde Mestre Valdemar morava. Então ficava ali. Aí ficava cada mês. E aí saia ali tudo, de tardinha, geralmente será muito forte, dia de domingo. E eles iam para lá, todo mundo ficava lá brincando. Quando era depois de seis horas, já escurecia, não tinha luz. A luz fora dentro de casa, na rua era distante. Aí acabava ficava tomando cerveja ali, tomando as criativinhas deles. Eu que não bebia, vinha embora para cá, para Mirantes, onde eu morava. Então, daí, depois, cobrinha. Eu fiquei cobrinha, cobrinha, tinha uma terrada no ala, no chame-chame. E eu ia. Como é que era esse lugar onde cobrinha dava aula, Mestre? Ainda é. Era uma sala mesmo? É. Quer dizer, o lugar ainda existe. Agora, não o imóvel. O imóvel não existe? Não, não. O imóvel era uma sede. Era uma sede? É. Chama... É... Sede do Grêmio. Sede do Grêmio. É. E o dono chamava Olalho. Olalho. Então, quer dizer, tinha uma sala, era coberta a sala? É, eu treinava de nome, mas sala grande. Com o piso já no chão. É, eu jogava dominó, baralho, assim, no canto. Sempre tem essa coisa, né? Ali, distraindo. Ali naquela sede que a gente dava aula direto. E embaixo, assim, a rua passava direto. E embaixo, assim, tinha a venda do Olalho, que era o dono. Entendeu? E aí, aquela turma dali, tudo de Dicabeludo, Guardino, Tibuço. Daí, muitos anos, muitos anos. Muitos anos mesmo, gente. E depois que eu tava fazendo essa capoeira, que eu tô falando pra vocês agora, que veio Mara Bocabrito, levado pelo menino que nomeia Inácio, trabalhava na Petrobaic, morava no Arras Pombas, e foi fazer capoeira comigo, e disse, eu tenho um menino pra trazer cá. Tô de contrato. Aí, chegou e disse, a Rafael, chegou o menino aí, a Rafael disse, bota pra aprender. Entendeu? Que a gente ficava dando aula pra ele, aquela coisa. O Rafael era o Cobrinha? É, o Cobrinha Verde. Cobrinha Verde. Cobrinha Verde. Muito famoso. Bom, bom, mano. E o senhor se lembra de alguma coisa que o mestre Cobrinha tenha falado pro senhor, que tenha ficado na memória? Ah, Cobrinha falava muita coisa. Falei, Cobrinha era um cara muito... Falava como é que você se vestia, tinha que ser de branco. Falava o tipo de sapato que você tem a calçar. Falava como é que você dava o nó no cadarço. Entendeu? Pra não poder desabarrar seu cadarço. É, falava como é que você entrava na roda. É, que eu ia entrar na roda, você já, como eu venho falando sempre, é, você tinha que olhar todo mundo, tinha que ver, salvar, e procurar se... aparecer menos. Pra que você tivesse a oportunidade de... de ser chamado pelo Verde, e se sentindo que você era um cara educado. Então, Cobrinha falava isso. E quando saia, quando fosse pra ir num lugar que estivesse brigando, aquela briga danada, você viu, passava, nem olhava. A briga não é sua. Aí você fica olhando, fica participando, dando... dando sugestão. E assim, não mostrar que você era capoeirista. Entendeu? Agora procurava ver quem tinha alguma coisa diferente dele, que era muito bom pro aluno aprender, que mais um capítulo pra vida do aluno. Isso que o mestre Cobrinha falava. E ele costumava jogar com os alunos mesmo? Jogava com o aluno, passava dois, três alunos, jogava, dava o golpe, parava. O cara dava o golpe, ele disse, esse golpe tem que ser mais forte. Esse pé tem que ir naquele lugar pra você ter a defesa, pra você conseguir ir corrigindo. É, então ele jogava assim. Entendeu? Ele jogava lá dentro, não pode jogar fora. Quando você joga... Você saia um pouquinho ali, ele dava uma cabeçada. Ele disse, dava uma cabeçada, porque você não deu a oportunidade. Então, se você dava o golpe, ficava com a perna lá em cima, ele dava uma rasteira. Você caiu, porque ficou, você ia parando com uma perna só. Entendeu? Eu quero dizer essa coisa toda. Ele dava uma meia-lua de frente, ou um rabo de arraia, que não existia armada. Não existia armada. Ou um rabo de arraia, você descia, mas como os caras hoje descem, ele fica com a bunda lá em cima. Ele dava conforto pro calcanhar pegar nas nágrimas do cara, porque você tem que descer, tem que descer o corpo todo, o golpe tem que passar livre. Então, você aprendia a descer embaixo, você ia descer e subir. Não. Descer no lado, isso. E subir. Porque a partir da hora que você desce, se defendeu. Quando você estava subindo, estava pronto para continuar a disputa, o jogo. Então, essa coisa toda a gente aprendia dentro de uma técnica, e dentro de um conhecimento com calma. Não era com dois, três meses, não um ano, dois anos, estava ali fazendo isso. e fiquei com cobrinha muito de ano. Até quando o senhor se lembra? Muitos anos, muitos anos, não lembro assim diretamente. Fiquei com cobrinha... até 63... até 63... até 63. E, mestre... Sempre teve a academia, como eu acabei de falar. Com certeza, já ensinava, né? Já ensinava. E, mestre, o seguinte... O senhor lá com cobrinha, quem eram os outros gigantes capoeiristas que também faziam capoeira com cobrinha no seu tempo? O senhor tem na palavra. Didi Cabeludo. Didi Cabeludo. Gardino, que era o pai de Didi Cabeludo, no Sarará. Um forte, um cara... Um pedreiro bem escuro, conhecido demais na barra, com o nome de Tibuço, que hoje é crente. Maru Bonc... Ou... João Grande. João Grande também fazia... João Grande fazia capoeira lá. Porque o João Grande anda dizendo que toda capoeira que ele aprendeu, ele aprendeu com o João Pequeno e Partinha. Mas na verdade, mas na verdade, ele fazia capoeira lá e fazia capoeira lá com a gente. E eu próprio, estou falando hoje, não foi ontem, e eu mostro foto do João Grande jogando lá com a gente. Vocês treinavam juntos? Juntos, juntos, juntos. Então eu mostro jogando lá com cobrinha verde. Está entendendo? Então ele aprendeu, mas nunca falou o nome de cobrinha verde nas entrevistas dele. Só fala só de mestre Partinha. A gente tem que procurar falar as coisas, só a história certa. Não corta a história. E era essa turma que treinava lá e depois os meninos. A gente ensinava aqueles meninos, como eu estou falando, que desenvolveram. Eu tenho até aqui as fotos. Eu tenho até as fotos dessa época. De cabeludo, marrom, chororô, mascote, sergipe, carleno, está tudo ali. A foto está ali dentro. O senhor vai fazer com certeza, mestre, vai fazer parte do livro dessas fotos. É, realmente. É, o senhor mesmo. E o senhor disse, mestre, que não existe armada. E, quer dizer, só o rabo de arraia, né? É, o rabo de arraia. E a armada, quando é que o pessoal começou a querer fazer armada? Querei fazer armada porque suspendeu a capoeira e ficou sem contra-golpe. Porque armada, você sabe que quando dá armada você está com o corpo, com a perna toda esticada e a outra rolando. Uma esticando, segurando o tronco e a outra rolando. Então tem facilidade de você no chão puxar ou dar uma chapa, dar uma cabeçada. O que você queira fazer, você faz. Só você ter um cara para você sentir na hora certa. Quando o cara acabou de passar a perna, que descobriu o lado que ele está com a mão no chão, você entra com uma chapa, você pega ele ou no rosto ou aqui, ou uma cabeçada ou uma rasteira. Então porque não tinha segurança e não tem. Entendeu? Aí o angodeiro não existia isso. Ele seria um golpe para matar o próprio cara que estava fazendo. Mas o cara não sabe o que significa a finalidade do golpe, só sabe dar. Então ela criou essa fama. Criou essa fama. Isso, mestre. E quer dizer, então, vocês praticavam lá no Cobinha Verde, todos juntos jogavam e vocês costumavam fazer alguma roda só do pessoal de Cobinha ou quando vocês iam com a roda, era a roda onde se encontrava todo mundo, o pessoal? Não, a gente fazia uma roda no Chame-Chame, embaixo de um pé de mangueira, na frente da casa de São Antônio, um cara que colocava a galo, e do outro lado tinha um cara para o nome, Maro Rico, certo? que era um cara branco, sorria pra caramba, muito amigo, então nesse retorno ali a gente fazia a roda da capoeira ali, era chamar a roda da capoeira do Chame-Chame, na Barra Cobinha Verde, ia todo mundo. Isso aí a gente e os outros, ia Curió, ia Curió, ia Bigodinho, entendeu? Curió, agora Curió que... Curió, é Curió que eu estou falando nesse Curió daí. Ah não, Curió antigo. É, porque isso aí não existia. Entendeu? Chegou aí, tudo bem, mas o Curió que eu estou falando, e eu tenho uma foto também do Curió, estou falando, sabe? Depois eu digo que eu estou criticando, que no meu livro está criticando as pessoas, porque já morreram tudo, e a foto vai para eles verem que esse que era o verdadeiro. Entendeu? Quer dizer, então nas rodas de Cobinha Verde costumava ir, mestre Valdemar, tudo, 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 era tudo junto, tudo, tanto prova que você viu quando gravou, diz que o Cobrinha Verde estava lá. Essa é uma coisa que você sabe que ali existiu uma união. Não sei de onde tiraram isso, dessa briga, entendeu? E de, dessa briga, e de continuar com essa briga. E nessa época, mestre, o mestre Pastinha já tinha uma academia? Já, já, o mestre Pastinha era a primeira academia, a primeira academia, o mestre Pastinha era o ponto, todo mundo ia de domingo, hoje, e aí, o mestre Martins o mestre Martins se houver view.it Obrigado.